E é isso aí galera, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo que eu quero trazer pra vocês no canal E galera, eu tô muito contente, tô muito contente de poder voltar aqui pra vocês e trazer mais conteúdo bacana E principalmente voltando com o Carex, que é um jogo que eu passei um bom tempo aí estudando nessa ausência do canal Então, eu tenho feito pesquisas na net, tentando entender as partes do carro direitinho aqui Pra poder conseguir trazer a melhor configuração possível pra vocês aqui galera E pode apostar que foi muito difícil chegar nesse ponto, tá pessoal? Então vamos lá, vamos cender longas aqui, eu quero fazer um tutorial super rápido de como mexer com o Hashiro Koei E mais pra frente, eu vou trazer também pra vocês aí tutoriais de outros carros bem bacanas também pra drift, tá? Então eu não vou ter nenhum compromisso com uma ordem lógica em relação a isso aqui, tá pessoal? Antes, um apontamento muito importante na parte aqui de setup Eu tenho a drift e tenho a ultimate, tá pessoal? Quanto a drift, não se preocupa pessoal, pra quem comprou o setup drift É só pegar o carro, sair e ser feliz, tá ligado? Você não precisa se preocupar com quase nada A não ser uma única coisa, pessoal A única coisa que eu quero botar pra vocês aqui é a parte de suspensão, tá? E o Ackerman dele aqui, pessoal O Ackerman pessoal, aliado com a assistência do jogo, né? E mesmo que você tenha um celular, né? Que você queira jogar sem assistência Você dificilmente vai conseguir se você não tiver o giroscópio no seu celular Então, fica ligado pra poder você saber em relação a sobre isso daí Seguinte, pessoal Quanto o Ackerman, pessoal Tem um bagulho muito importante A assistência e o Ackerman trabalhando junto Já vou adiantando pra vocês aqui São um grande problema aqui no Carex A assistência, ela tem como função não deixar você rodar o carro, certo? Com o Ackerman ativado aqui, pessoal Se você deixar o Ackerman aqui praticamente em zero, tá? Você vai ter um problema com a assistência Que quando você estiver fazendo a curva O seu carro vai ser projetado pra fora Coisa que eu vou mostrar pra vocês aí com o teste mais pra frente, tá, pessoal? Então, a única coisa que vocês precisam se preocupar aqui É tentar tirar esse Ackerman Pra você não ter um rebote de dianteira E quando você quiser fazer a curva, não bater na parede, tá, pessoal? Então, é o seguinte Vamos pra parte de Ultimate Pessoal, por que que eu quero mostrar pra vocês logo de cara a Ultimate? Vai valer tanto pra PC como vai valer pra Android também, tá, pessoal? Vai valer pras duas plataformas Lembrem disso Vai valer pras duas plataformas A Ultimate é muito importante de se ter, pessoal Por conta disso Muito mais opções Tá, você ter maior possibilidade de poder ter Um carro mais estável Um carro mais bacana pra poder conseguir fazer o drift Dentro das condições de pista e etc Então, pessoal, é o seguinte É, basicamente aqui A minha mola deixei lá em 10 cm, tá É, na dianteira Tá bom? É o tamanho das molas aqui, tá na dianteira E na traseira eu deixei ela um pouquinho mais alta Porque o Hashiroku, ele é um carro que eu vou dizer assim Ele é um pouquinho mais alto na traseira Ele normalmente é assim Se eu baixar muito, ele vai começar a pegar A roda ali, tá ligado? Então, na dianteira, ó Se eu botar aqui, ó Ele vai começar a pegar também Então eu tô deixando ele nessas condições aqui Até porque na versão estoque Ele já é um pouquinho mais baixo na dianteira mesmo Então eu vou respeitar essa condição do carro Aqui na suspensão, né No caso aqui nas molas, né A suavidade das rodas que é stiffness Essa parte, pessoal Eu sempre deixo um pouquinho mais forte na dianteira, tá Ó, deixo um pouquinho mais alto na dianteira Por conta do peso no motor Se é que o Carex, ele realmente simula isso, tá E na parte da suspensão traseira Eu deixo ela um pouquinho mais suave Ele não deixa tão pesada A absorção de choque, né A suavidade e absorção de choque Eu deixo ele mais ou menos aqui na metade, tá E na traseira eu deixo também um pouquinho menos de porcentagem Por conta da leveza traseira E o toy, pessoal Aqui na dianteira Eu sempre deixo ele em número negativo, né Um pouquinho só Vocês podem ver Parece coisa bem medíocre Ele quase não muda nada Mas é importante pra vocês conseguirem ter mais estabilidade E na traseira aqui, pessoal Outro lance importante É... O toy, ele tem que ser pra dentro, pessoal Pra você conseguir ter uma direção mais agressiva E transições mais agressivas Ou seja, você não vai ficar com a traseira tão presa Tão pesada pra poder fazer as transições Então usa a traseira É... O toy da traseira pra você fazer uma mobilidade bem mais rápida Bem mais eficiente com o carro E o câmbio da dianteira, pessoal Eu deixei ele aqui em menos 3, tá? É... É... Porque é o seguinte Aqui você precisa de mais estabilidade Quando você tiver numa curva O carro, na hora que ele estiver de lado Essa... A dinâmica das rodas Vou fazer com que ele calce melhor E tem a... Vamos dizer assim Mais grip na dianteira Mais adereço na dianteira E já no câmbio traseiro, pessoal Diferente do da corrida Né... Que não precisa... Ele não precisa ser câmbio na trás Ele tem que ter o mínimo possível de câmbio Porque ele acaba entrando um pouquinho de lado Então eu não deixo ele totalmente reto Mas também não vou deixar ele tão cambado Então eu vou deixar ele bem pouquinho Por mais que você ache bonitão Ache super estiloso O câmbio na traseira Na dianteira Você tem que entender Que no drift existe uma função E você deve respeitar isso, entendeu? Ah, mas eu consigo fazer drift de toda forma Não importa Se você quer fazer um drift decente Um drift bacana Com melhores transições possíveis Você vai ter que cumprir Algumas coisas Pra poder você fazer o troço dar certo Então não tenta ser bonzão Aonde não existe Você tem que cumprir algumas coisas, tá? Mas não sou eu que mando Isso daí é uma coisa natural E realmente tem que ser Feito no drift Pra poder dar certo, tá? O caster, pessoal O caster aqui é a inclinação da roda Que você vai ter na dinâmica Durante a curva, tá? Então você pode ver que a roda Já tá virada aqui Pra gente quando a gente habilita o caster Que é pra justamente a gente entender Que ele vai Sofrer uma certa dinâmica Durante a curva Então eu não vou deixar ele aqui em zero não, pessoal Apesar de eu ter mais pegada no chão Quando eu estiver virando mais pra dentro No caso aqui com essa roda O que é que vai acontecer? Ele vai ter mais aderência, tá ligado? Então eu vou deixar o mínimo possível Quase retinho Só um pouquinho Só de inclinação Quase nada É bem ridículo mesmo Tá? E o estabilizador traseiro aqui É pra justamente minha traseira Não ficar escapando tanto Com tanta facilidade Então eu vou ter um pouco mais de estabilidade Também não vou ter um carro tão solto A ponto de rodar, tá? Então aqui no ângulo, pessoal É diferente do Ackerman Que vai te prejudicar com assistência Você pode jogar ele aqui Que a assistência ele não vai Enxergar esse tanto de estresse Não vai te atrapalhar Então vamos lá Pra parte aqui de motor É muito rápida É só você colocar tudo no máximo Aqui, não tem problema O Heavy Limiter Se você quiser colocar aqui No mínimo Você pode colocar no mínimo Alguns carros não vão dar certo É melhor você deixar às vezes Com o máximo aqui O Heavy Limiter É a força que você vai ter na Heavy Tá? E aqui na parte dos freios É o seguinte É o torque É a força que você vai ter do freio Tá? E a distribuição Sempre deixa 80% na dianteira E 20% na traseira Ou se você quiser deixar Você pode deixar 70% Por que tem que ter mais força na dianteira? Porque isso vai te ajudar A freiar com mais rapidez Quando você estiver dentro de uma curva Você vai sentir que vai sair Isso também te ajuda muito Com o pêdulo na transição O freio também te ajuda muito Na jogada de traseira A transmissão, pessoal Aqui o coeficiente dele Eu deixei ele travado No máximo aqui Tá vendo? Deixei ele no máximo travado Por que? As rodas vão girar simultaneamente Conforme você vai abrindo mais aqui As rodas vão girar em tempos separados O que pode acabar te atrapalhando No drift, tá? E aqui, ó O gear ratio no caso aqui, pessoal Com o coeficiente Eu já deixei ele aqui em 4,30 Se eu deixar ele assim Ele vai ficar de boa E vai dar certinho Tá? Porque o espaçamento Entre as marchas Vai afetar bastante no drift Então o gear ratio dele Que já naturalmente É muito bom Então eu deixo assim o espaçamento Porque você vai ter um bom rendimento Em cada marcha Tá? Aqui no offset dele, pessoal Eu deixei ele todo aberto aqui em 12 Beleza? Aqui na dianteira Na dianteira Porque o Hashiroku na dianteira Ele é um pouquinho mais estreito Do que na traseira Aqui, ó E o gear base Eu deixei ele em 9 Pra poder conseguir deixar compensadinho E, pô Pra poder dar uma alinhada também, né Com a parte do paralama aqui Porque fica bonitão, né, velho Um offset pra dentro Não é legal Tá? Aqui a pressão do pneu, pessoal Eu deixei em 200, tá? Já deixei ele naturalmente Desse jeito Se você quiser diminuir um pouquinho A pressão na dianteira Pra você ter um pouquinho Mais de grip na frente É legal Porque ele ganha mais Área de contato com o chão Porque ele fica mais murchinho Tá ligado? Então é legal E ainda dá a traseira Eu deixo ele aqui do jeito que tá Porque tá muito bom Na dianteira aqui, ó Vou deixar aqui, ó Tá vendo? Eu vou deixar nessa largura 255 pra tanto pra frente Como pra trás Ó Agora tá aqui Isso aqui eu tô dirigindo, pessoal Sem nenhum Ackerman, tá? Ou seja Nada me prejudicando de Ackerman Ó, tá vendo? O carro tá totalmente na minha mão E eu vou lançar pra vocês aqui Por que que o Ackerman Com assistência é o problema Ó, tá vendo? Só o tanto de ângulo Que eu consegui pegar O quanto que eu consegui recuperar Olha que legal Ó, tá vendo? Tá vendo? Acabei rodando com o carro Se eu acelerar com o carro muito Eu vou rodar Sentiu, né? Então o carro ele rodou Com muita facilidade Agora eu vou lá mais pra frente Vou soltar o direcional de novo E vocês vão ver o que vai acontecer Ó, vou soltar o direcional Só vou acelerar Ó Eu rodei com o carro Né? Porque a assistência Ela não tá conseguindo Pegar o tanto de esterço Que o Ackerman faria, né? Agora vamos lá Se eu deixar ele totalmente em zero aqui Vocês podem ver que a roda mexeu, ó Pronto Tá vendo só que ela ficou mais viradona Agora que eu roda mais viradona A assistência ela tem mais Tem como te ajudar Mesmo com a assistência desligada O jogo ele ainda funciona A assistência, tá pessoal? Isso é uma parada muito chata do Carex Ó Tô aqui fazendo meu driftzão Beleza Ó, olha só o que aconteceu Olha só Tô puxando o freio de mão Pra poder não deixar rodar Por que que eu bati com o carro, pessoal? Porque, ah Você deixou muito rápido Do Bluetooth Não, na verdade Porque o Ackerman Ele tá puxando meu carro Pra de volta Pra fora da curva, ó Eu quero ir pra dentro da curva Mas ele tá puxando meu carro Eu não tô pensando no direcional Ele tá fazendo isso aqui sozinho, ó Você tá entendendo? Se você usar o Ackerman a assistência Você vai ter esse problema Vai ser muito chato Vai ser muito chato Então não tente utilizar Pelo amor de Deus O Ackerman, velho Se você quiser reduzir um pouco Por exemplo Ah, meu carro vai tá rodando muito fácil Tá muito chato desse jeito Tô com que você fazer drift direito Então, beleza Dá uma reguladinha aqui no Ackerman Que vai ser sucesso Vai ser tranquilo pra você, pessoal Então fica muito tranquilo E vai ser bem de boa Todos os tutoriais de carro, pessoal Que eu vou trazer Eu vou trazer nesse mesmo padrão Nesse mesmo jeitinho aqui Pra vocês terem uma noção, tá? De como vai funcionar Cada configuração pra cada carro Eu tô achando setups muito insanos Então não perca, velho Porque vai vir muito setup legal De muito carro bacana, beleza? Pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado bastante Já vai deixando o seu like aí Que vai ser muito importante pro canal Pra poder continuar trazendo Mais conteúdos relevantes aí Sobre CryerX Vai funcionar da mesma forma o PC Vai funcionar da mesma forma Pra pessoal da Android Ah, e lembrando de uma coisa Muito importante, pessoal Essa adesão pros pneus aqui Tava esquecendo já Essa adesão do pneu É uma parada muito importante Eu deixei todos aqui em mínimo No mínimo de 90%, tá, pessoal? Por quê? Essa aqui é o pneu Que tem menos Agarramentos no chão Tem menos grip no chão Então se você colocar muito aqui Você tá praticamente pegando O pneu aqui De vamos descender Um stock card De um carro de curva Tá ligado? Pesadona Que não vai te deixar escorregar Então se você deixar aquele no mínimo Ele não vai ter Tanta dificuldade Pra poder ficar Pregando na pista Tá ligado? Ele vai ficar bem soltinho Na verdade Então o carro Ele vai conseguir ajudar bastante Então se você tá sentindo Teu carro escorregando muito Beleza Só um pouquinho mais A aderência aqui Também dele Aqui, ó Aí você vai conseguir Um pouquinho mais de pegada Então você não vai ter Tanto problema Mas eu recomendo Que vocês usem Igualmente os dois Tá, pessoal? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado bastante Não perca o próximo vídeo Vai deixando o seu like Compartilha E vamos que vamos Porque os próximos vídeos Vão ficar muito bons também Beleza? Então é isso aí, galera Muito obrigado E até a próxima Pra você que gosta de jogar Um Fortnite Gosta de mandar pro Top 10 aí Tem o canal do Leco Ponce, galera Que ele tá recebendo vídeos aí Da galera que fazendo Muitagens bacanas E cagadas também No Fortnite Quem tiver interesse aí Envia pro e-mail Que vai estar logo na descrição Aí embaixo Se inscreve no canal dele Pra poder entrar em contato Com o cara, beleza? Então é isso aí, galera